As crianças vão sair do CEMEI e vão passar para as escolas municipais. A gente está falando de crianças de 4, 5 anos que frequentam muito o CEMEIs. Mas qual é o objetivo da Prefeitura, principalmente? É diminuir o número de crianças que estão na fila de espera para entrar no CEMEI. Hoje a gente tem 8 mil crianças esperando uma vaga sequer para poder frequentar um CEMEI. Então o objetivo é reduzir este número e com essa mudança toda é o que promete, mas está gerando muita confusão, porque tem muito pai, tem muita mãe, inclusive professores também, que não estão gostando nem um pouco dessa ideia. E é por isso que a gente convidou aqui o Marcelo Oliveira, que é superintendente pedagógico, para poder esclarecer de uma vez por todas, toda essa revolta que está tendo na população. Marcelo, bom dia! É um número muito grande de 8 mil, o objetivo é reduzir para quanto e como? Explica para a gente, bom dia. Bom dia a todos. Essa movimentação da Secretaria, ela tem o intuito de diminuir as filas de espera. São 8 mil crianças aguardando vaga em nossos espaços da educação infantil. Com essa alteração, a Secretaria vai reduzir para 3 mil crianças ainda na fila de espera, o que é assustador, mas com essa alteração serão criadas 5 mil novas vagas. Agora tem muito pai e mãe preocupada, a preocupação também deles é por conta justamente que são crianças muito pequenas. E aí elas vêm para a escola, no CIMEI elas já têm um acompanhamento ali dos professores, que ficam o tempo inteiro em cima das crianças, por exemplo, para levar uma criança dessa para ir ao banheiro. E elas reclamam que na escola eles não terão esse acompanhamento, ou seja, as crianças são pequenas demais para conviver com alunos maiores. Nós já temos essa experiência, nós já temos escolas que ofertam educação infantil para crianças de 4 e 5 anos e elas são bem atendidas, todo o aparato que é garantido no CIMEI é também garantido nessas unidades escolares. Inclusive o processo de transição entre a educação infantil e o ensino fundamental, ele é mais adequado, as crianças se adaptam melhor. A gente já tem escolas que ofertam educação infantil. Vale ressaltar que essa movimentação, ela não elimina o processo de formação de pequenos leitores. Todo o trabalho de leitura desenvolvido nas escolas continuarão acontecendo, com todo o acervo bibliográfico disponível para as crianças nas salas de aula e em outros espaços. Essa é outra reclamação não só dos pais, como também dos professores, e eu vou aproveitar que você já citou isso. Essa questão de destruir, eles usam essa palavra que é muito forte, destruir as bibliotecas para criar vagas para as crianças virem para as escolas municipais. Você está querendo me dizer então que não acaba as bibliotecas? Como assim? Explica isso para a gente. De forma alguma. A Secretaria acabou de adquirir mais de 200 mil exemplares de livros para as unidades escolares. O que vai haver é uma reorganização. Essas salas de leitura, são 50 unidades que vão viver essa movimentação, passarão a ter cantinhos de leituras nas salas de aulas. Então o acervo bibliográfico vai para as salas, vai ficar mais próximo das crianças, vai ser mais fácil para o professor desenvolver atividades. Continua-se mantendo os profissionais responsáveis pelo acervo bibliográfico. Então eles vão acompanhar, auxiliar os professores e o material que não for possível levar para a sala de aula ficarão em outros espaços. E a Secretaria continuará comprando acervo bibliográfico, desculpa, e também desenvolvendo os projetos de leitura na rede. Isso foi decidido porque foi constatado de fato que algumas bibliotecas nem sempre eram usadas com tanta frequência nas escolas, é isso? Sim, há bibliotecas que nós identificamos, bibliotecas que têm uma movimentação muito alta, ela é utilizada o tempo todo e tem outras que têm uma movimentação menor. Foi aí que nós entendemos que daria para desenvolver esse processo. Nós vamos continuar com escolas tendo as suas salas de leituras. Essa ação, ela acontece até que a Secretaria consiga ampliar os espaços dessas 50 unidades e aí a gente retoma com as salas de leitura. Seria uma forma então de ressignificar, né? Recriar essa... Incentivar a leitura no CIMEIS e nas escolas, então seria uma outra forma? Exatamente, continua-se mantendo todo o trabalho do incentivo, da formação de leitores. Os nossos documentos institucionais já definem que a escola pode utilizar todos os espaços que são adequados para desenvolver atividades de leitura. Então a gente entende que o acervo vai ficar mais acessível, mais próximo e a gente diminui aí uma fila de espera de 8 mil para 3 mil crianças. A gente vai conseguir atender um número muito maior de famílias. Agora eu preciso também ressaltar uma outra queixa dos pais. Eles reclamam que no CIMEIS as crianças ficam em tempo integral, 24 horas, né? Olá, tudo bem? Tem uma criança aqui dando um oi para a gente, viu, Nayara? Veio da bom dia. Voltamos então. Olha, até ganhamos um abraço aqui, Nayara. Os alunos sempre muito simpáticos com a gente. Vamos retomar então, porque tem muitos pais reclamando que no CIMEIS o aluno, o filho, né? Ele fica em tempo integral. E ao ir para a escola vai ter esse problema porque a criança vai ficar só meio período. Como é que vocês pretendem negociar isso com as famílias? A gente vai abrir o diálogo com as famílias a partir da próxima semana para identificar as situações, as dificuldades e encontrar soluções. Quando essa mudança aconteceu de ofertar vagas de educação infantil para 4 e 5 anos na escola, o diálogo acabou auxiliando e resolvendo e permitindo que essa ação pudesse acontecer. Então a gente vai dialogar com essas famílias. Obrigada, Marcelo. Nayara, a gente espera que tenha conseguido acalmar o coração um pouco dessas famílias aqui com as explicações do Marcelo. A gente continua acompanhando esse caso de perto. Eu, no caso, vou ficar um pouquinho mais aqui na escola porque eu gostei da recepção, viu? É bom. E aí